O vídeo da voz Ok Nasci sem talento, eu sempre tive que treinar duas vezes mais Sabar com esforço, ver se eu tá lento, isso não muda jamais Meu foco é o topo, eu busco a vitória, por isso eu sempre sou sagaz Se hoje eu sou foda, eu treinei pra caralho, se eu chuto, eu sei que tu cai Entre todos, sou o mais esforçado, eu sou o palente, tô tudo acabado Entre caralho de houvesse arrombado, não aguento ainda, diz que eu me acho Nunca vi o quanto eu me esforcei, eu treino nem tu em casa parado Eles falam que eu sou fracassado, hoje em dia eu espanco esses otário Não aguenta, vai levar porrada na cara, chute forte e o somco uma tonelada Não vai ver de onde vem tanta marredada, velocidade é normal, meu chute te esmaga Treinamento mais pesado, meu chute por cada lado, eu sei que tirar as pessoas, tirar tá ferrado Não existe, desistir aqui no meu vocabulário, eu só paro treinar, mas não sei sair desmaiado Velocidade da luz, nunca vi a guitarra, você abre nem o portão, já que acesso é arrombado Vem pra cima que eu encaro, vem na mão que eu te baso, eu treino mais que você, nunca posso ter rotado Ei, 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 eles sabem que não perco um fôlego, ah, 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 ah Minha resistência é maior do que todos, ei, ei, ei Posso não amar por isso, tô no topo, ah, 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 ah Só basta um round, eu te encho de soco Eles chamam de loigo porque são fracos e não aguenta pressão Meu treino não parei todo dia, quase reflexão Eu só com a pedra, meu chute é um tiro de canhão Quando eu sou algo com o meu chute, derro sua cara no chão Eu nasci mais fraco e fiquei mais forte Como eu esqueço, me tornei enorme Acha que é fácil, então tenta a sorte E só um treino vai pensar que é morte Corre, corre, outro leva, sacode Foge, foge, sabe que sou mais forte Eu nunca me comparei a ninguém Me superei na porrada, sou lorde Por isso na régua, eu nunca baixei a cabeça para ninguém Ninguém é melhor do que eu, se eles conseguem eu consigo também Eu não busco ser igual, porque esse mundo tá cheio de iguais Eu sempre busco a vitória, tudo que eles fazem Eu faço duas vezes mais Se você vir, tem porrada na sua cara Eu não troco soco, eu te encho de porrada Eu nunca me assombro, nada me abala Eu treinei pra isso e nada me para Se você vir, tem porrada na sua cara Eu não troco soco, te encho de porrada Eu nunca me assombro, nada me abala Eu treinei pra isso e nada me para